Renatinho de Upanema e Galera Funda Aô, paixão! É redatinho do Upanema, meu patrão! Sai dessa, coração! Ô, saudade cara! Chama! Vai, 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 forrozão! Se ela não quer mais saber de você Sai dessa, coração! Tente me entender Foi melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa, coração! Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paz Pai, chão! Vão e vem Como todas as estações Sai dessa, coração! Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paz Chão! Vão e vem Como todas as estações Ah, ah, é redatinho do Upanema, meu patrão! Sai dessa, coração! É o TGT, paixão! Estourou, alemão! Chão! Renatinho do Upanema, meu patrão! Se ela não quer mais saber de você Sai dessa, coração! Tente me entender Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sai dessa, coração! Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Vão e vem Como todas as estações Sai dessa, coração! Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Motivos e razões Amores e paz Vão e vem Como todas as estações Mil motivos e razões Pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Uh! Sai dessa, coração! Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Motivos e razões Motivos e razões Amores e paixão Vão e vem Como todas as estações Sai dessa, coração! Isso é Renatinho do Upanema, meu patrão! Chama a galera E vem dançar comigo assim Vai! 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 Falando de amor! Au!